Bom dia galera, meu nome é Milena Teruel e estamos dando início a mais um Bom Dia Fábricas nessa manhã de terça-feira. Como vocês já sabem, aqui vocês ficam por dentro de tudo que vai rolar durante o dia aqui no nosso Instagram e no Youtube, TV Fábricas, tá bom? E também, de quebra, a gente ainda dá umas dicas pra vocês do que está rolando nas outras instituições culturais. Vou respirar um pouquinho pra falar um pouco mais calma e enquanto eu vou controlando isso aqui, vou deixar vocês curtirem então um pouquinho do que o Dol Blitz preparou pra gente nessa manhã de terça-feira. Com você, Dol Blitz! Opa! Deixa comigo! Essa música que eu vou cantar se chama Mon Amour, ou seja, Mon Amour, uma música minha, tá? Ouçam aí e tenhamos um ótimo dia. Como assim? Como é tão bom você dançando pra mim, você mexeu com o louco a fim de apimentar esse momento tão bom. É só dizer que sim, que fazemos amor, vem, ouvindo nosso som tão bom, de maca com batom, vem, que eu vim bom pra relaxar. Oh! Quando ligou o som e me jogou na cama, eu não entendi nada. Tirou sobretudo, me deixando maluco, só pensa em me beijar lá. Foi tudo muito lindo, Reg é seu favorito, não tem como esquecer. Tua pele é tão macia, nosso suor de cia, baby, amo você. Dança, dança que você me deixa maluco, Mon Amour. Você tem o poder de me deixar em curto circuito, Mon Amour. Dança, dança que você me deixa maluco, Mon Amour. Você tem o poder de me deixar em curto circuito, Mon Amour. Você tem o poder de me deixar em curto circuito, Mon Amour. Você tem o poder de me deixar em curto circuito, você tem o poder de me deixar em curto circuito, E aí, Milena? Dança, dança que você me deixa maluco, Mon Amour. Você tem o poder de me deixar em curto circuito, Mon Amour. Bom dia! Começando, então, com a nossa programação do dia. Às 13h, nós teremos o nosso momento da dança, tá? Então, semana passada, eles contaram um pouquinho pra gente aí sobre a história do breakdance, né? Toda a trajetória, as evoluções, as evoluções dos passos, tá? Já foi bem bacana. Então, hoje é só aguardar pra ver o que, como que eles vão superar, né? O programa anterior, que também já foi muito bacana, tá? Então, às 13h, momento da dança. Às 15h, nós teremos o nosso queridinho, dramaturgia na TV, né? Então, semana passada, eles falaram um pouco sobre os bastidores, umas curiosidades da novela aí, queridinho do Brasil, que se chama Avenida Brasil, né? Então, eu, particularmente, estou ansiosíssima pra saber qual é a novela que eles vão falar dessa semana, né? Mas, então, às 15h, dramaturgia na TV. Às 17h, nós teremos o nosso programa Hip Hop Musical, tá bom? Então, que eles estão tratando aí de diversos segmentos do Hip Hop, falando sobre grafite, sobre b-boy, b-girl, anfã. Vários assuntos bem bacanas, com entrevistas, com pessoas maravilhosas, tá bom? Então, vale a pena dar uma assistida aí no nosso programa Hip Hop Musical, às 17h. Agora, eu vou deixar o tão queridinho de vocês cantarem mais uma música, tá? Antes de eu finalizar com a nossa programação do dia e dar início aí às nossas dicas, beleza? Então, vai lá, Douglas, solta essa voz. Vamos assim. Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carentes Tão carentes Porque o sino cola do meu lado Esquece-me os tontos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer que tudo é errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto o destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O sino aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria no seu amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim E... Douglas, então, como sempre, arrasando, né? Arrasando corações, arrasando tudo, tudo, tudo. Então, vamos lá, continuando as nossas programações. Às 19h, teremos Hora do Terror com a nossa colaboradora, Iriane, tá? Então, vamos ver aí qual vai ser o conto horripilante que ela vai estar contando pra gente nessa semana. Não parece que eu tenho um pouquinho de medo, não curto muito história de terror, tá? Mas quem curte, às 19h, não percam, tá? Às 20h, como vocês já sabem, nós voltamos aqui com vocês, eu e Douglas Sou, tá bom? No nosso Boa Noite Fábricas, dando um pouquinho mais de dicas aí culturais pra vocês curtirem durante essa semana E comentando também um pouco sobre o que rolou nos nossos programas do dia. Combinado? Ontem foi dia de hashtag Fábrica ZL em Dica, certo? Hoje, terça-feira, é dia da nossa hashtag Você nas Fábricas. Então, hoje é o dia de você expressar tudo que você sabe fazer, cantar, dançar, fazer de tudo aí E marcar a nossa hashtag e também as nossas redes sociais aqui do Instagram Que é arroba Fábricas de Cultura ZL, combinado? Então, posta aí, faz overposts de bastante cultura que a gente vai estar repostando aqui no nosso Instagram, beleza? Fora a nossa programação vasta do dia de hoje, mas a nossa hashtag Vocês na Fábrica, tá? Eu irei dar pra vocês, então, como de costume, né? A nossa dica cultural do dia. Então, bora lá? Vamos ver o que eu tenho aqui pra vocês hoje. Lá no site do Cultura em Casa vai rolar um bate-papo hoje, tá bom? Então, às 21h30 com o pessoal do Cacete Planeta, tá? Então, você que não conseguiu assistir na televisão aí, né? Que teve uma época que passava bastante, eu garanto que você vai morrer de rir com eles Lá no site do Cultura em Casa, tá? Então, não percam hoje, às 21h30, os Comediantes do Cacete Planeta Numa live no site do Cultura em Casa Hoje, né? É terça-feira E como eu falei ontem, toda segunda e terça-feira Lá no site do Itaú Cultural, tem os encontros, né? Pra falar sobre a história da arte Então, o tema de hoje é... Vou ler pra vocês aqui, hein? É... Aleijadinho e a interrupção de uma arte nacional, tá? Então, o encontro de hoje é às 19h No site do Itaú Cultural Combinado? E pra você que gosta de desenhar Ou pra você que tem criança em casa E tá aí e já não sabe mais o que dar de atividade pra suas crianças Ahn... O site, a Faber-Captel, liberou cursos gratuitos de desenho E também liberou alguns desenhos de coloí, tá? Então, vão lá no site da Faber-Captel Pra tá aí fazendo esses cursos, né? Abrangendo ainda mais esse mundo dos desenhos E também dando, né? Entretendo as crianças aí, os adolescentes aí da casa de vocês E foi isso, galera! Esse foi o Bom Dia Fábrica dessa terça-feira, beleza? Eu, Milena, me despeço por aqui E deixo vocês, então, com a voz do nosso amiguíssimo, amado Do Glixo! Beijão! Bora! São 2006 Música Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você sumir Dá uma vontade que faça o nome Faça uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite o meu som É você, eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Eu quero ver você pra mim